Queridos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar orando? Eu queria que você fechasse seus olhos agora e repetisse uma oração. Diga assim, Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor está aqui. Eu creio que a Bíblia é a verdade e ela é a Tua Palavra. Eu dou liberdade ao Teu Espírito Santo para que essa noite me convença do pecado, da justiça, do juízo de Deus. E me leve até as fontes de vida eterna que são pertencentes ao Teu Filho Jesus. Eu oro assim e te agradeço. Amém. Vamos lá, gente. Treinamento de guerra. Então hoje é o décimo encontro da gente aqui. Sabia disso? E a gente está trabalhando, se você está nos visitando hoje, um assunto é batalha espiritual. e eu não quero que você se escandalize, mas tudo aquilo que a gente prega está na Escritura. Eu não gosto de ministrar fora da verdade e a única fonte de verdade é a Bíblia. Então você pode consultar na sua casa. Por exemplo, se você não tem contato com a Escritura, a moça que ministrou aqui, ela falou assim, vamos cantar esse louvor, porque o amor de Deus é furioso. Hoje você fala, furioso? Furioso me lembra violência, brutalidade, crueldade, falta de autocontrole, não é isso? Não, mas é Bíblia. Eclesiastes capítulo 8, de 5 a 7. O amor de Deus é mais forte que a morte. O amor de Deus é furioso no sentido de que Ele faz de tudo para alcançar o ser humano. O amor de Deus não desige da gente. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, tá bom? Então não fique pensando que Deus é furioso, que não é nada disso, tá bom? É só uma tradução, não sei se é a tradução mais adequada, do hebraico para o português, que Deus é furioso, mas Deus é amoroso, tá bom? Combinado assim, gente? Vamos lá? Ah, não. Agora eu estou com controle aqui. Vamos ver. Pronto. Vamos falar sobre sanção, como ganhar mesmo vencido. Vamos ler a palavra de Deus. Então fica em pé, vamos ler juntos. Então, Juízo 16, 29 e 30. Então sanção forçou as duas colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Então as empurrou com toda a força, e o tempo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Falava assim, na sua morte, sanção matou mais homens do que em toda a sua vida. Amém? Pode sentar. Quem é esse sujeito chamado sanção? Sanção é um dos juízes de Israel. Ele é um daqueles que assume o comando de Israel, após Josué, termina o governo de Josué, que aliás nós vamos falar sobre Josué na próxima oportunidade. Ele assume, é um dos juízes que se levanta para julgar Israel, para governar Israel, após Josué. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Juízes capítulo 13. É aquilo que a gente tem falado. O pecado produz o quê? Prisão. O pecado produz cativeiro. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Olha só o que acontece. Você faz aquilo que Deus diz, não faça. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. O sofrimento, gente, ele tem uma razão. O sofrimento é uma porta que é aberta. O sofrimento vem, e às vezes a gente não fez, mas o pai da gente fez. Então, você vem de uma família muito rica, muito abastada. Aí o seu pai vai e gasta toda a fortuna com jogo, com bebida, com negócios escuros. Você perde tudo e fica pobre. Então, você mesmo não praticou nenhum pecado, mas você recebe uma herança miserável do seu pai. Vocês estão entendendo isso? Israel fez o que era mal, aos olhos do Senhor. E por 40 anos, quer dizer, uma geração toda sofreu por causa do pecado dos seus pais. Eu não estou falando de salvação aqui, querido. Salvação é o seguinte, você crê, você é salvo. Interessa aquilo que seu pai fez. Mas, se, por exemplo, você comete um tipo de pecado, que também é crime, por exemplo, um pecado que também é crime, é assassinato. É um pecado que também é crime. Então, você vai ser julgado, e você, se condenado, você vai, apesar de salvo, para a cadeia. Aqui o que está acontecendo? Houve pecado. E o pecado fez com que o povo de Israel fosse parar na mão de quem? Do inimigo. Então, toda a infestação demoníaca, lembre-se disso, é resultado do pecado e de banir a presença de Deus. Qualquer pessoa endemoniada, qualquer pessoa endemoniada, gente, ó, deu um cartão vermelho para Deus, expulsou Deus da vida dele. Em algum momento, pode até ter aprendido, já em casa, a não celebrar a adoração a Deus. A maior questão em batalha espiritual não é a presença de demônio, gente, é a ausência de Deus. Se tem demônio, quem que falta ali, gente? Deus. Se a pessoa ama as trevas, se a pessoa não convida o Deus, Deus não é luz, gente? Veja isso que diz 1 João, capítulo 1, verso 5, diz assim, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Bom, para o espírito de treva entrar, houve algum ocultismo, houve algum pecado que está em secreto. Então, se a pessoa expulsa Deus, então não se preocupe, porque o demônio, porque o diabo tal, porque aquilo, não se preocupe com isso. Se preocupe em trazer Deus de volta. Se você trouxer Deus de volta, o resto fica tudo fácil. Por isso que todo o processo de libertação tem que ter discipulado. Ah, pastor, vai na minha casa, vai na casa da minha tia, vai não sei o que, expulsa o demônio. Eu posso ir lá e vou expulsar. Mas se Jesus não entrar, voltam quantos, gente? Quantos voltam? Mateus, capítulo 12, vão voltar sete piores. A situação dela não fica boa, não. É por isso que todo o processo de libertação tem que ser caminhado com o quê? Com a palavra de Deus, regado com a escritura, levado aos pés da cruz, levar a pessoa para Jesus. Porque senão a situação dela fica pior. E por último, a essência da libertação é a santificação e a conversão de volta para Deus. Esse sujeito, Sansão, ele é consagrado para a libertação. E a gente acha que ele é forte porque ele é forte. É um sujeito grande, ah, você fala, não, mas ele, os filmes, teve uma novela esses tempos aí, um canal fez uma novela, Sansão é um cara forte, parrudo, musculoso, fez academia, tomou todinho, calcigenol, não sei mais o que se toma agora, é, como é que era o nome daquilo que ele tomava quando era garoto? Biotônico Fontoura. Aquilo só faz é engordar, é ruim, 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 né, como diz. Então, quer dizer, ele não era forte, tanto ele não era forte, que os filisteus vão perguntar para uma moça assim, chamada Dalila, descobre para a gente qual é a razão da força dele. Então, você olhar para ele, era um ninguém, era um ninguém, mas vai acontecer, ele vai receber uma unção diferente aqui. Certo homem, de Zorá, Juízes 13, de 2 a 5, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéreo. Esse papo de mulher estéreo na Bíblia, preste atenção nisso, toda vez que tem mulher estéreo, vem um campeão. É impressionante, gente. Sara, estéreo, quem é que vem? Isaac. Aí, Isaac casa com Rebeca, estéreo, quem vem? Jacó, se transforma, vai virar Israel. Aí, Raquel, Raquel ou estéreo, quem é que vem? José e Benjamin. Ana, estéreo, quem vem? Samuel. Zacarias e Isabel, Isabel ou estéreo, quem vem? João Batista, dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Quando tem esse papo de, olha pastor, está demorando, sabe quando a tua vida está seca? O ventre está seco, pastor, não consigo emprego, está tudo abortando na minha vida, a minha vida afetiva, a minha vida emocional, e eu não encontro ninguém, e não dá certo nada, querido, Deus quer te dar o melhor. Então, escuta isso, toda vez, que tem um frutinho, um ventre seco, começa a regar o coração. Começa, olha quem vai nascer, a mulher estéreo, eu gosto muito de pegar esse detalhe na Bíblia, vem, o sanção vai ser o cara. Você é estéreo, certo dia, o anjo do Senhor apareceu para ela, e disse, você é estéreo, não tem filhos, mas Inglavidará, e dará a luz a um filho, todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro, não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será Nazireu, significa sagrado, significa consagrado, separado, santo, é a mesma palavra, consagrado a Deus, desde o nascimento, ele iniciará a libertação, o cara da libertação, de Israel nas mãos dos filisteus, esse voto, do Narizeu, no Nazireu, é um voto de santidade ao Senhor, então, aqui esse texto de número 6, de 2 a 8, ele vai até mais distante, eu peguei só, capturei só um pedacinho do texto aqui, porque ele diz o seguinte, ele deve se abster de vinho, o vinho é ligado, a falta do controle, quando você não toma vinho, e é isso que o Nazireu, ele não podia nem beber do fruto da vida, ele estava protestando, contra toda a cultura que diz assim, vamos aproveitar a vida, porque a vida é curta, porque ele sabe que isso afasta a gente de Deus, você quando bebe, você quando se droga, se descontrola, você faz aquilo que você nem se lembra, no dia seguinte, você fala assim, meu Deus, que vergonha, você acorda com aquela dor de cabeça, você acorda com aquela enxaqueca, você acorda daquele jeito, e fala, meu Deus, eu não acredito que eu fiz aquilo que você está dizendo que eu fiz, é o descontrole, você despreza Deus, e é por isso que o Nazireu, ele não se mete com bebida forte, ele não se mete com vinho, mais uma coisa, ele não podia cortar o cabelo, por exemplo, o sujeito que já é careca, ele está frito, tem um amigo meu, ele diz que o seguinte, o cabelo dele perdeu aqui em cima, que nem a gente, ele diz que só cresce assim, eu fico parecendo bozo, porque só cresce para o lado, então no caso do Nazireu, e por que ele não deixa a lâmina passar, porque quem olhava para a vida daquele cabeludo, e João Batista era um sujeito cabeludo, porque ele também era Nazireu, já sabia que aquele homem é consagrado ao Senhor, aquele homem, é que nem você que pega um adesivo no teu carro, e bota assim, Deus é fiel, pega aquele peixinho, sabe o que significa aquele peixinho? Sabe? Ictius, em grego, Iesos Christos Teos e Osóter, ou seja, Jesus Cristo, filho de Deus salvador, era o símbolo cristão antigo, antes da cruz ser símbolo cristão, era o peixe, então você está dizendo assim, eu sou evangélico, eu sou consagrado para Deus, então se você está com o teu carro ali, todo mundo sabe, é crente, você sabe disso, às vezes quem está dirigindo o carro do crente é outro, tem aquela história, o sujeito faz uma ultrapassagem, aí vem a polícia atrás, girando, e perseguindo, e ele apontando para cima, e ele abre o vidro, e a polícia atrás, ele apontando para cima, ele apontando para cima, e a buzina, e a silêncio mandando parar, a silêncio da polícia, ele encosta, aí o guarda chega, o que você está apontando para cima? Eu estou dizendo, Deus está vendo, o cabelo é um sinal externo daquilo que tem dentro de Deus, dentro da pessoa, e por último, ele não podia tocar em cadáver, não poderá, por exemplo, aqui embaixo, aproximar-se de cadáver, mesmo que o seu próprio pai, ou mãe, ou irmão, nada poderá tornar-se impuro, poxa, meu pai morreu, não posso enterrar, não posso vestir ele, meu filho, minha irmã, meu irmão, é um símbolo, é uma metáfora bem interessante, que funciona aqui, ninguém, ninguém, nem as pessoas mais próximas, nem as pessoas que exercem mais influência na vida dele, podem afastar ele da santidade, nem pai, nem mãe, é por isso que Jesus diz, todo aquele que deixa pai, mãe, irmão, por amor de mim, não é isso que ele diz? existe um preço a se pagar, às vezes pai, mãe, família, não quer que a gente sirva a Deus, quer que a gente sirva a religião deles, e chega uma hora que você tem que romper com isso, entenderam aqui o voto do Nazireu? Então esse sujeito, sanção, ele vai se tornar, na maior dor de cabeça, para os inimigos dele, Juízes 13, 24 a 25, ele cresceu, e o Senhor o abençoou, quer dizer, ele já tinha sido consagrado, aparece um anjo, ele cresce, não é assim, peraí, eu vou lá no culto, ele, ele persevera na santidade, na consagração, e o que acontece? O Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, Juízes 14, 6, diz, então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão poderosamente, que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão, diga, sem ter nada na mão, ele não tinha uma faca, ele não tinha um serrote, ele não tinha ali uma, como é que chama aquela máquina, tinha um machado na mão, ele rasgou o meio, como quem rasga um cabrito, se eu fosse fazer a tradução, como quem rasga a folha do jornal, só pode ser, porque cabrito é também, que se alguém consegue rasgar um cabrito, é um negócio que é complicado aqui, mas a Bíblia diz que, o Espírito Santo o possuiu, o possuiu, a santidade atrai o Espírito Santo, Juízes 15, 14, 15, mas o Espírito do Senhor, apossou-se dele, encontrando uma carcaça de um jumento, pegou a caixada e com ela matou mil, esse homem, é um homem que faz o que faz, não porque ele é forte, mas porque o Espírito de Deus está nele, olha para mim aqui querido, olha para mim, quando você fala assim, eu não consigo vencer um pecado, eu não consigo vencer uma dificuldade, sabe o que que falta na sua vida? o Espírito Santo de Deus, eu estou tentando pastor, mas eu não consigo convencer esse menino, eu estou tentando, mas não tem argumento, para eu mudar o coração dessa pessoa, carne, agora quando você, apela para o Espírito Santo, é quem trabalha ele, porque por enquanto você está só se cansando, está só se cansando, pastor, eu já estou careca de falar, eu também, eu também, usa o poder de Deus, e não o teu poder, a batalha espiritual, o inimigo, ele quer retirar o que? essa fonte do poder, Jesus 16, de 4 a 5, veja se você consegue induzi-lo, a mostrar-lhe o segredo, da sua grande força, e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos, e subjuguemos, o que que o inimigo quer fazer com você? te acorrentar, te enjaular, ele quer fazer isso, ele quer aprisionar você, e quer te subjugar, ele quer fazer de você escravo, ele quer fazer de você um vassalo, ele quer governar tudo, fazer com que tua vida seja miserável, os teus negócios sejam pequenos, que a tua esperança não exista, você quer ver uma coisa? o inimigo, ele quer buscar a tua fraqueza, ele sabe qual é a tua fraqueza, não fica pensando que você não tem inimigo, porque tem, satanás é teu adversário, e ele quer te matar, quer destruir tua família, quer trazer argumentos, de incredulidade na tua mente, ele quer trazer uma palavra inteligente, para você desistir de lutar, eu acho interessante, é que o líder do lado de dentro do muro, fala assim, não largue as suas armas, ele não vai ter piedade de você, eu essa semana ontem, recebi um vídeo, não sei, se você buscar hoje na internet, você vai ver, o endemoniamento coletivo de crianças, na Colômbia, alguém viu isso? levanta a mão, há um mês atrás, tinha acontecido a mesma coisa, o endemoniamento coletivo nas escolas, crianças no Peru, com uma brincadeira, que não é brincadeira coisa nenhuma, chamada Charlie Charlie, é igualzinho ao que chamam da brincadeira do copo, eu atendi uma pessoa, essa semana, semana passada, que durante uma, isso é uma invocação do espírito imundo de morte, querido, e, durante um processo desse, uma menina ficou endemoniada, uma semana depois ela morreu, essas pessoas não têm acesso ao que vocês têm, não têm acesso à palavra de Deus, não têm acesso à verdade, usam isso como se fosse só uma brincadeira, está invocando o espírito do morto, não está aqui, do morto está morto, é um espírito de demônios, é isso que acontece, mais de 100 crianças endemoniadas, na Colômbia, isso aconteceu essa semana, eu publiquei na minha página do Facebook, na página do Ministério de Libertação também, para que você lê e veja, porque é mais importante que você lê, vê lá o que acontece, o inimigo conhece a fraqueza, conhece as nossas curiosidades, e o que ele vai fazer, onde que ele vai jogar duro com você, aonde você é fraco, e é portanto que é ali que você tem que colocar a tua tropa de defesa, se você tem uma fraqueza, vou dar alguns exemplos para você, que você tem um problema na área financeira, onde é que o inimigo vai te tentar, aonde? aonde você tem fome, querido, até por um prato de comida o homem prevarica, Exaú chega faminto, e vende o direito de uma genitura dele, por causa de um prato de comida, então ele sempre vai atacar, aonde você não tem, você não tem uma vida afetiva regular, é ali que ele vai tocar você, é ali que ele vai tentar, não pastor, receber um cara do céu, não é do céu, só quem é do céu é Jesus, o resto é gente, querido, o resto é gente, Ah, eu recebi uma proposta do negócio aqui, mas eu tenho que esconder aqui, isso é fraude, sai fora, sai fora, a lava jato aí mostrando como é que funciona isso, isso no final dá errado, gente, então entenda que ele sempre vai buscar o quê? Uma fraqueza, ele vai buscar na gente uma porta de entrada, ele vai atacar, ele vai jogar tudo lá, cadê? Cadê? Pronto, ele vai buscar a fonte de poder, agora olha só, olha como é que começa a derrota, o sujeito é bom de briga, ele já matou mil com uma queixada, ele já levantou o portão da cidade de Gat, saiu, ele brigou com todo mundo, ele deu uma surra em todo mundo, sabe aquele sujeito, que luta esses esportes, de luta, UFC, MMA, boxe, ele varreu, todo mundo, todas as categorias, o sujeito é bom demais, mas ele vai beijar a lona já já, porque ele não pode ver um rabo de saia, não pode, negócio dele, ele viu uma menina, ele fica enlouquecido, e a Bíblia diz o seguinte, não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou o que comunhão pode ter, luz com trevas, não se metam com o ímpio, ah pastor, mas esse é diferente, essa moça é diferente, não é, se não tem os princípios, você vai se machucar, casar com um crente já não está fácil, gente, com o ímpio então, que o negócio, com o ímpio então, que o negócio está brabo, então, quando a Bíblia diz, e você é rebelde, o que você está traindo para a tua vida? é sofrimento, e ele vai construindo a tragédia dele, olha lá, olha, três capítulos, ele ficou com três moças diferentes, desceu Sansão, a Timinata, vendo a Timinata, uma mulher das filhas dos filisteus, subiu, declarou a seu pai, sua mãe disse, viu uma mulher a Timinata das filhas dos filisteus, Tomai é por mulher, por minha mulher, tu acha que a moça era feia? Era? Era feia? Era não, o cara bateu o olho e falou, é essa? Vem de Deus, eu estou orando por isso, estou orando, estou orando, estou com a mão, estou com a mão na promessa já, é essa, tomei posse no nome de Jesus, ele é não, esse camarada, ele vai ser traído na noite de núpcias, sabia? Sansão foi traído pela esposa, na noite de núpcias, aí ele fica muito zangado, faz chuto balde, eu não quero mais saber desse negócio de ser crente de igreja, aí foi para onde? de Gaza, território do filisteu, ou seja, foi lá para a balada, foi, desceu, como é que é o nome da rua das baladas aqui, como é que é mesmo? Você sabe, você sabe qual é, você vai lá na rua, o que você acha que você vai encontrar lá? Viu ali uma mulher prostituta, entrou ela, aí passa mais um, depois disso aconteceu que se afeiçoou, se apaixonou, se enamorou, por uma mulher do Vale de Soreca, chamada Dalila, ele quebra os votos dele com Deus, ele vai brincando, ele despreza o juízo de Deus, ele odeia a correção, o pai dele fala assim, não se meta, o pastor dele falou para ele assim, Sansão, você é um cara bom, você é o cara da libertação, você é o cara chamado para o ministério, você é chamado para ser um pai, um homem decente, um homem de família, você vai proteger a tua família, o pastor não sabe de nada, quem sabe aqui sou eu, pronto, o espírito de sensualidade, ele atende a apelos sentimentais, em detrimento de princípios, promessas divinas, valores e verdades espirituais, o espírito de sensualidade é um demônio, está pensando que eu estou chutando? Vou mostrar na Bíblia, aí você vai concordar comigo, desencadeia processo de ignorância, voluntária e rebelião, eu não quero saber, eu não aguento mais ficar sozinho, pastor, eu vou e vai ser assim mesmo, e seja o que Deus quiser, olha o que vai dar isso, olha onde é que isso vai dar, gente, entidade demoníaca, atua com o consentimento de quem? De quem, gente? Olha aqui, da visão, homem segundo o coração de Deus, era tempo de guerra, não era isso? Batalha espiritual, onde ele estava? Descansando em casa, aí, todos os homens de Israel estão em batalha, e o sujeito está onde? Está em casa, está todo mundo orando, onde é que ele está? Está em casa, está todo mundo no culto de libertação, onde é que ele está? Ele está em casa, aí a esposa dele, ele olha para o lado, olha para o lado, quem vê? a moça tomando manho, e a Bíblia diz que Batseba, era a mulher muito formosa, isso é uma maneira assim, muito santa, de dizer que a mulher, era um avião, e aí ele bate o olho, e pergunta, quem é? Ele vai no Facebook, fuçar, pergunta, cutuca, pede uma amizade, aí o irmão intercede, para ser rapaz, sai fora, que a mulher é casada, mulher casada tem gosto de chumbo, ele não, não é nada disso, eu vou chamá-la aqui para comer um sanduíche, eu vou ali no restaurante, no Madeiro, vou só bater um papo, e aí, o cara bom de conversa, a moça solitária, o marido está um ano na guerra, e ele está lá, pronto, o que que deu gente? O que que deu? Destruição, ele conseguiu atrair a destruição, para dentro da casa dele, isso é sério, eu estou brincando aqui, mas é sério demais, gente, ela atua com consentimento, você tem que querer, você tem que dar brecha, você tem que abrir as portas, você tem que dizer assim, não, acho que, eu sou crente, poxa, qual o problema? Eu vou só beber um pouquinho dessa fonte aqui, mas a fonte, é água podre, querido, mas eu estou com tanta sede, eu sei, mas essa fonte tem coliformes fecais, é água de privada, não, mas eu quero beber, vai sofrer, vai sofrer você, e vai sofrer todo mundo que você ama, a sensualidade, Oséias 4, de 11 a 12, emburrece, a pessoa fica burra, estou falando sério, olha aqui, a sensualidade, o vinho, e o mosto, pastor Henrique, o teólogo, o mosto é a cachaça do vinho, estou certo Henrique, é a parte mais feia, você toma um copinho de mosto, já fica de pileque, meu irmão, sabe aquela parte mais forte, então a sensualidade, o vinho e o mosto tiram a inteligência, o espírito de sensualidade os engana, prostituem-se apartando do seu Deus, A pessoa quando está apaixonada, num caso de adultério, num caso de uma relação com ímpio, ela fica cega e burra, você fala, rapaz, é tua esposa, o teu marido, os teus filhos, eu quero é ser feliz, pastor, é a desculpa que eu mais ouço, é a desculpa que eu mais ouço, engana ele, ele cria uma fantasia na cabeça, e ele diz assim, não, agora eu achei o amor da minha vida, agora esse homem é o príncipe, essa mulher é a princesa, é tudo o que eu queria, pastor, vou falar uma coisa para você aqui, vou baixar o tom da minha voz, Satanás está nesse negócio aí, está te enganando, e você está achando que é bom, mas ele está te enganando, ele está te dando prazer, olha, a porta da cadeia vai fechar, tu vai ficar lá dentro, você não vai conseguir sair, você vai ficar aprisionado, e quem já experimentou uma paixão aqui assim, que frustrou, que decepcionou, sabe bem do que eu estou falando, você sabe do que eu estou falando, é terrível isso gente, é cegueira espiritual, a pessoa se torna incapaz, as suas faculdades inteligentes de decisão, são roubadas, são capturadas, são sequestradas, ele não consegue, você vai calcular os prejuízos, ao fazer transação com o ímpio, você tropeça nos princípios de Deus, você age irresponsavelmente, em consequência, gasta mais do que pode, você quer encantar, você quer seduzir, faz a obra de Deus relaxadamente, abandona o chamado, abandona a igreja, primeiro sintoma, sai da igreja, por que sai da igreja? A igreja tem um monte de pastor que cuida de você, tem um monte de célula que acolhe você, tem uma palavra viva que é ministrada para você, tem um, por que foge da igreja? Bota o cinto de segurança, bota, botei airbag, tem airbag, vai bater firme agora, a única coisa, as desculpas são milhares, não gosta do pastor, ele é carioca demais, ele grita demais, ele, não gosta da igreja, é muito pentecostal, é muito isso, as desculpas são, sim, as dezenas, tem uma verdade, a única coisa que afasta a gente da igreja, chama-se pecado, ponto, tem pecado, eu não estou falando que o pecado é cabeludo, eu estou falando que é pecado, pode ser amargura, pode ser ciúme, pode ser inveja, pode ser orgulho, pode ser rebelião, mas é pecado. cego entendimento, induzindo a fazer escolhas moralmente suicidas, e causa espiritualmente na alma das pessoas, o mesmo descontrole que o álcool causa na razão humana, é por isso que você não pode dirigir, sob efeito de álcool, querido. O segredo dele sempre foi o quê? A pureza. Qual o segredo para a sanção vencer? Ele era puro, o vaso puro, recebe o quê? O Espírito Santo, que é puro, puro. Esta é a terceira vez que você me fez de boba, não contou o segredo da sua grande força. Sabe mulher quando quer? Sabe? E vai, e faz, e insiste, e insiste, e mais uma vez, eu fico imaginando, se Adão, tivesse falado para você, não, não quero comer esse fruto não, estou satisfeito. Acabei de comer uma mão, uma melancia, eu detonei um cacho de uva, lá do Vale de Escol, eu comi, acabei de, eu comi tanta, não estou, estou farto Eva. Ela ia fazer Adão, comer aquele fruto, de qualquer jeito, come que é bom, prova só um pedacinho, dá só um monte de dia, só belisca, só para provar. Está aí. Quando Dalila viu que sanção lhe tinha contado o segredo, enviou essa mensagem ao líder do Filisteus. Suba mais esta vez, pois ele me contou o segredo. Aqui embaixo. E assim, começou a subjigá-lo e a sua força o deixou. Pecado. Impureza. Impureza. Há um detalhe aqui importante, tá? Muita gente acha que o poder estava no cabelo de sanção. Não acha isso? Não acha isso? Estava não. O cabelo é só um memorial de aliança. É como, há poder, por exemplo, pastor Henrique, na ceia do Senhor. Ah, vou tomar a ceia do Senhor, vou ficar mais santo, vai nascer uma asa aqui de anjo, uma auréola, vai acontecer? Eu vou ser batizado, pastor, e quando eu for batizado nas águas, tudo vai mudar. É isso, gente? Não é isso, gente. O batismo é só uma confissão externa daquilo que já aconteceu aqui dentro. O que é o batismo? Quando a pessoa mergulha na água, ela morreu para o mundo e nasceu para Deus. Ela é perfeita, gente. Seu filho vai ser batizado, ele vai ficar perfeito? Não, é gente. E Deus vai transformar de glória em glória. Seu marido, sua esposa, enfim, é assim, não é isso aqui. Deus não é mágico. Deus é Deus. Ele trabalha com milagre, não trabalha com magia. Isso aqui é anjo da lâmpada. Você esfrega a lâmpada, faz três pedidas e acabou, seca ali. Deus não. Deus pede o que você quiser e Ele vai te dando à medida que você cumpre ou que você anda na verdade da palavra dEle. Então, sanção e seu cabelo sem virtude era um sinal de fidelidade para com Deus. Ele perdeu as bênçãos quando sacrificou a santidade em nome da paixão, em nome do desejo, em nome da satisfação pessoal. E não adianta ser batizado nas águas e celebrar a ceia do Senhor e continuar vivendo o pecado. Então, quando a gente fala de religião com superstição, a Bíblia deixa muito clara, Isaías 31 diz, aos que confiam no poder místico dos amuletos, mas não atendam para Deus, nem buscam ao Senhor. Certamente abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó porque eles se encheram de superstições dos povos do leste, praticaram adivinhações com os filisteus e fazem acordos com o pagão. É o sujeito que acha que vai abrir a Bíblia no Salmo 91 e vai expulsar o demônio. É porque diz, eu sou evangélico, aí o diabo não me pega mais. Sou batista, sou da Alameda. Sou da igreja Batista Alameda. Eu sou, eu ando com um adesivo no meu carro dizendo que eu sou crente, eu ando com uma camiseta. Isso é superstição. Isso não protege ninguém, isso não atrai favor de Deus para você. A única coisa que vai atrair o favor de Deus para você é você andar em retidão na sua palavra, querido. E essa é uma palavra que os evangélicos não querem mais ouvir. Eis que te digo, meu servo, e eu mando para você uma oração em língua linda e digo que tudo de bom vai acontecer com você. escute, isso não é palavra profética, isso é macumba. Pastor, eu só não acredito em palavra profética? Acredito. Em todos os dons, todos eles. Só que o profeta, quando se levanta em Israel, querido, é para trazer o povo do pecado para a santidade. Pode ver, pode buscar na Escritura. Toda vez que tem um profeta em Israel, o povo de Israel está afastado. Está lá, se levanta Elias. Quem que estava governando Israel? Jezabel, filha do Sidonio e Etibaal, que fez o povo adorar Baal, adorar Azerá. Quando se levanta Eliseu, o povo afastado de Deus, o povo mergulhado na idolatria, pega todos os profetas, qualquer um deles, Abacuque, Sofonias, Ageu, Malacuque, todos eles querem trazer o povo de volta para Deus. Quando João Batista se levanta, Jesus diz, ele é um alto profeta. Mas o que João Batista faz? Arrependei-vos, arrependa-se, arrependa-se. Essa é a palavra de João Batista. O povo evangélico não quer mais ouvir isso. Não, eu quero continuar no pecado, pastor, e quero que o Senhor me abençoe. Não tem jeito. Não tem isso. São duas coisas que não vão combinar. É você querer conciliar aquilo que é inconciliável. Se você está entendendo, grita ai aí, meu irmão, já que você não está dando aleluia. Pode passar. Ah, pode passar nada. Quem passa sou eu. Desculpe. Está aí, olha. Está aí. Passar debaixo da escada dá azar. Ih, meu sapato está virado lá do lado, mamãe vai morrer. Meu Deus do céu. Mamãe já estaria morta há muito tempo, somos quatro filhos, seis agora, e aí, o sapato virado é um de toda hora. Aí, gato preto dá azar. Sexta-feira, treze das... Gente, que besteira. Que bobagem. E aí, crê nas mandingas, nas fitinhas, nos crucifixos, nas correntinhas, como se aquilo, se essas coisas pudessem dar algum valor de proteção. Isso só desprotege tua vida, querido. Você está expulsando o único Deus que pode te proteger, que é o Senhor. Evangelho que faz isso? Vamos ver. Pastor, essa mensagem não é para a gente. Ah, não é, não? Naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, os enfeites das cabeças, as correntinhas, o tornozelo, os cintos, os talismãs, os amuletos, Isaías 3, 18 a 20. Gente que abre a Bíblia ao acaso, Deus vai falar comigo. Então, ele abre a Bíblia e está escrito lá. Então, vai se enforcar, porque foi o que estava escrito para Judas. não é verdade? É a boba, isso é uma besteira, gente. Então, qual é a superstição evangélica hoje, gente? Olha aqui. Sabonete, sangue do cordeiro para a sua purificação. Está ali. Vamos construir, essa aqui embaixo, é a pá do construtor. Sabe aquela passagem de Mateus 7, aquele que ouve minhas palavras, eu considero, o homem prudente, que construiu a casa sob areia. Gente, é prática, não é? Aí ele compra a colher de pedreiro, do pedreiro, construtor prudente para construir, a cada um vai dar licença. Vocês estão rindo, não é? Vocês estão rindo? Banho de sal grosso. Banho, vai ficar fedido e salgado, só isso. Só isso. Sabonete espiritual do descarrego. Você tome os seus inimigos, vai embora. Aquela meia lá, são as meias que você veste e por onde quer que você vai e você pisa a planta do seu pé. Ali é teu. Gente, eu vou te falar uma coisa. Tem coisa pior do que isso aí, sabia? Coisa pior do que isso aí é ser ateu. Tem um cara que é ateu. O ateu, ele está num outro nível. Ele conseguiu passar Satanás, porque até Satanás crê em Deus. Tiago diz que o dia crer que há um Deus, então tem porquê o diabo crer. Crer e treme. Eu não estou fazendo aqui chacota. Eu estou abrindo seus olhos. Para quê? Para que você viva uma vida de prática da palavra. O cabelo de Sansão não tinha poder. Sabe o que que tinha poder em Sansão? Pureza e obediência. Só isso. Só que ele começa a quebrar os votos dele. Ele começa a brincar com o Senhor. Ele brinca com o pecado. Algum tempo, depois, voltou para casar-se com ela. Sansão saiu do caminho para olhar o quê? Ele podia tocar e morto. Vai ele futucar o cadáver do leão que ele tinha matado. Pastor, não tem nada a ver. Eu já venci esse inimigo aí. Está até morto. Obedeça. Obedeça. Deus não quer sacrifício. Ele quer obediência. Só isso. Mas não, não, pastor. Eu vou dar uma oferta. Eu vou fazer. Eu vou entregar meu corpo como herói. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer é obediência, querido. E o tempo passa rápido demais. Ele começa a brincar de que ele é forte. Gente, é gente que tem muita vitória espiritual. Ele começa a se achar acima do bem e do mal. Então, ele brinca de perder a santidade. Ele brinca de perder a força da santidade. Disse, pois, Dalilo, conte-me, por favor, de onde vem sua grande força. Como pode ser amarrado e subjugado responder o Sansão se alguém me amarrar com sete tiros de couro ainda que úmidas ficarem tão fracos como qualquer outro homem. Ele começa a brincar de soltar pistas para o inimigo da sua fraqueza. Ele começa a brincar de ser aprisionado pelo diabo. Disse Dalila, Sansão, até agora você me fez de boba. Dica-me como pode ser amarrado. E ele continua dizendo, ele respondeu, se você tecer um pano de sete tranças na minha cabeça e o prender com uma lançadeira ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. assim quando ele dormia Dalila teceu sete tranças da sua cabeça no pano e o prendeu com uma lançadeira. Ele está se aproximando. Ele sabe que se ele chegar aqui, ele está chegando na beira do precipício. E ele continua caminhando na beira do precipício. Você sabe que você está sendo conduzido, tentado ao pecado. Aí o que você faz? Você continua no pecado. Você continua dando bola para o pecado. Você continua insistindo com o negócio. Você continua insistindo com a amizade. você não deleta aquela pessoa, aquele negócio da sua vida. Ele não brinca com isso, gente. Porque quando você brinca com isso, sabe o que acontece? Você se torna um derrotado. Sansão, ele brinca de entregar a vitória ao inimigo. Aqui acaba a vida dele. Aqui embaixo ele diz, por isso, ele contou o segredo jamais se passou na vale em minha cabeça. Ele toca no morto, ele bebe vinho, ele faz tudo o que... Deus falou assim, não faça, eu vou te encher do poder. Não faça, eu vou te encher do Espírito. Ante comigo, ante na minha presença, fica comigo e todos os teus sonhos, todos os teus desejos. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e ele fará o desejo do seu coração. Agrada-te do Senhor. Se alegre em obedecer, se alegre em esperar, ele não vai esperar. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, ele brinca de falar assim, toma a minha vitória. Tem um lutador brasileiro, esse cara era bom demais aí. E ele, a história dele terminou assim. Ele abaixa a guarda, ele com uns 40 anos, um menino que deve ter uns 20 e poucos anos. Vocês sabem da história que eu estou falando, eu não quero falar o nome dele aqui, mas vocês sabem. E ele fala assim, ele abaixa a guarda e diz, vem, bate aqui. O inimigo deu um murro nele, mas deu um murro nele que ele nunca mais se levantou, está aí querendo se levantar até hoje. Só perde. Perde, 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 perde. Orgulho. Querido, orgulho não deixa a gente se levantar. Orgulho. Eu já sei de tudo isso, pastor. orgulho não deixa a gente recomeçar. Olha como é que ele termina. De vencedor a derrotado, de livre a cativo. Disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Fazendo dormir no seu colo, ela o chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor tinha deixado. Os filisteus prenderam. Olha lá, está preso, está cativo no pecado lá. Furaram seus olhos, está cego. O levaram para Gaza, foi lá para a terra do inimigo. Foi fazer aquilo que ele falou que não podia fazer. Ele foi andar com gente que ele não devia andar. prenderam-no com algemas de bronze. O bronze na Bíblia é juízo de Deus. E o puseram a girar o moinho na prisão. Olha, eu já falei isso aqui e vou repetir. Uma vida sem sentido. Onde você está indo? Não sei. Onde você está indo? Não tem direção. Eu fico andando em círculos. Você já se sentiu andando em círculos? Sem sair do lugar. Passa um ano, passa dois anos, aí vem o final do ano de 2015. Agora eu tenho uma promessa. Meu ano de 2016 vai ser diferente. Vai mudar. E você está aqui. Andando no mesmo lugar. Com a mesma provisão falida. Girando o moinho. O diabo sabia o que queria fazer com ele. O diabo não oferece para a gente coisa ruim, não. Pecado é bom e dá prazer. Todos eles todo tipo de pecado. Mentir dá prazer. Mas o gosto da descoberta é amargo demais, querido. É amargo demais. O sabor inicial nossa esse fruto do Adão é bom demais. Mas ele não sabia que a morte estava entrando nele. eu prego pra te ajudar, sabia? Eu me esforço muito aqui. Muito. Pra orar. Pra jejuar. essa semana a minha família entregou um jejum junto. Minha filha, meu filho, a minha esposa e eu por causa de vocês. Eu preparo uma mensagem que seja assim não sei, não quero que você diga assim poxa, essa palavra foi uma benção. Eu não gosto disso. Não gosto mesmo. Mas eu queria assim eu vou mudar minha vida. Aí eu fico feliz. Eu vou me aproximar de Jesus. Aí eu fico feliz. Essa palavra é pra você, querido. É pra você. Tem coisas que você tem que dar um chego porque senão daqui a pouco você vai ficar cego, cego e amarrado. Você precisa mudar. Pastor, mas eu tô velho. Tá velho? Nada. Você tá vivo. Enquanto você tá vivo tem esperança. Agora se você morreu foi pra fita, amigão? Já era. Já era. Se passaram o serão em você já era. Mas enquanto você tá vivo tem esperança. Muda tua história. Não cai nessa armadilha de sanção. Não busca o prazer fácil. Deus é um Deus de prazer? Claro que é. Ele fez a gente com sentidos pra ter prazer. Você tem prazer em comer uma boa comida? Eu tenho. Você tem prazer em sentir um cheiro agradável? Eu gosto muito de perfume, gente. É bom demais. Aquela fragrância. Gente, fedida é horrível. Horrível. Agora gente cheirosa. Não é bom? É bom. Ser abraçado, ser tocado. Não é bom isso, gente? Claro que é bom. Deus deu pra gente um corpo pra sentir prazer. Só que nem todo prazer é lícito. Eu não tô dizendo que todo prazer é pecado. Mas nem todo prazer é lícito. aquele prazer que você tem que esconder aquilo não é de Deus, não. Você tá oculto, gente. Não é de Deus, não. E aí, gente, eu vou passar rapidamente. um homem de força e habilidade física fenomenal, imbatível nas investidas contra os filisteus, impossível vencê-lo fisicamente, quebram os seus votos com Deus. Ele tem vitórias aterradoras no âmbito humano, com fracasso sucessivo no terreno espiritual, vida de simulação de derrota, aborto dos planos de Deus e do futuro das promessas, e termina cego de paixão e aprisionado pelo pecado. Agora, pra encerrar, acabou a história aqui. Como é que a gente começou o texto? Sanção. Aprendendo a vencer, mesmo derrotado. Todo mundo pensou, acabou pra ele. Todo mundo pensou, agora já era. Olha só como é que Deus vai tirar esse sujeito de um lugar de derrota pra um lugar de vitória. Mas logo, o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. O que é que Deus está comunicando pra ele? Vou te dar uma oportunidade. Vou te dar uma nova chance. Eu vou te dar um... Olha, vamos começar de novo. O teu ministério não acabou. A tua família não acabou. Você pode recomeçar. Está tudo destruído. Mas eu posso te dar alguém. Eu posso fazer você chegar num lugar de santidade. O teu cabelo, olha pro teu cabelo, olha pra... Eu estou te dando oportunidade. Deus está dando um sinal pra sanção. Ele ainda está no cativeiro. Ele ainda está girando molhinho. Ele ainda está cego. Ele ainda está preso. Mas ele passa a mão no cabelo e fala, Opa! Deus não esqueceu de mim. Deus não me abandonou. Tem esperança pro meu filho. Tem esperança pros meus negócios. Tem esperança pra quem anda em santidade. E ele, Deus faz renascer as forças dele. Então, e sanção orou ao Senhor. Ó, soberano Senhor. Lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico. Dá-me forças mais uma vez. Você pode orar sim, Deus? Me dá mais uma vez. Me dá mais uma oportunidade. Você pode orar sim? Porque se você pode orar, Deus me dá mais uma oportunidade. Deus pode mudar a tua vida. Se você é capaz de se humilhar. Olha, na Bíblia, quem vence é o humilde. não é o orgulhoso. Pede perdão. Pede perdão, se humilha. Fala com a tua boca, Deus, eu me humilho. Use essa palavra. Comunique isso no mundo espiritual. Eu me humilho diante de Deus. Eu reconheço minhas fraquezas. Eu reconheço que eu abri portas. Eu reconheço que eu pequei. Eu me humilho, peço perdão. Senhor, me dá mais uma chance. Você acha que Deus não dá, querido? Então, Sansão é renovado. A unção dele é renovada pelo arrependimento e confissão. Então, Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o tempo se firmava. E apoiando-se nela, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse que eu morra com os filhos teus. Então, elas empurrou com toda a força. O tempo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que toda a sua vida. Ele pensou que Ele era bom. Que Ele era um bom libertador. No último segundo da vida dEle, Ele fez mais do que Ele fez a vida inteira dEle. Há esperança para você. A Bíblia não está chamando você para matar ninguém, não, querido. A Bíblia está chamando você para matar o pecado. Tem esperança para você. Vamos orar? Deus falou contigo hoje? Falou. Então, saiam do seu lugar. Venham todos aqui. Vamos orar em nome de Jesus de Nazaré. Pois é. Pai, vamos orar em nome de Jesus de Nazaré. A CIDADE NO BRASIL